Não vai! Não vai! Deu? Deu! Pedalado aqui que vai ser brabo, Mago! Aí curta! É só adicionar no estribo! Que estribo! Dá mais uma pedalada nesse estribo aí! Isso, já foi! Tá indo? Tá indo! Se quiser subir mais um pouco, não é que sobe! Boa! Boa, choque térmico! Vai lá! E o... Já chega agora, deixa eu continuar! Segurança! Tá aí, o Fraude já quer subir! Libera aí! Segurança! Bebe, bebe! A gente vai ficar... Não vai subir mais daqui não! Se não tocar esses dois gampos! É, porque os caras não estão vindo aqui já! Estão comprando furadeira aí, ó! Cento e pouco reais cada cabeça! Não vai subir mais daqui não! Não vai subir mais! É só para a máquina! Tá! Eu quero... Não vai subir mais! Não vai subir mais! Segurança! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, velho! Pera aí! 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 Segurança aí que eu vou prender outro gampo! Outra costura! Pera aí! Ó... Segura essa máquina! libera, libera rapidez, velhinho segurança, segura seguraça 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 aí, puxa mais mantém bem firme, não deixa correr não ó pessoal, atividade aí que eu tô com o pedro na lasca a lasca pode escorrer, então atividade quem tá sem capacita sai de perto libera, libera libera seguraça 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 aí Magno, dá uma fechada dá uma liberada aí rapidinho ajeitar a costura aqui seguraça olha só não solta segurando a segurança antes de você colocar a senha ah, sei puxa aí puxa aí puxar? é vamos aí Vamos aí, Maga. Calma que eu dei uma cagada aqui. Não, não. Libera um pouco aí. Vamos aí. Libera. Segurança. Segurança. Vai, segurança. Aê. Aê, essa porra cansa pra carol, hein? Aê, essa porra cansa pra carol, hein? Segurança. Segurança. Aê. Aê. Não, mas aí eu tô com... Que aí se eu conseguir... Quem mandou o pé aqui, Isso aqui já vai ser suficiente. Ó, quando você colocar uma lencinha, você atira de baixo. Segurança. Segurança. Tem pouca costura, Maga? Devia ter... Não, não. Porque os gampos não pestam mesmo. Então não adianta. Entendeu? O ideal é deixar a costura só nos gampos novos. Então você, você... Tipo assim, você... Por mais que você queira, Não adianta muita coisa deixar a costura nos gampos velhos. Libera, libera. Libera. Seguraça. 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 Calma aí, calma aí. Seguraça. 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 Libera, libera Seguraça Isso aí você não me chama, né? Seguraça Seguraça, hein, pessoal Aê 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 Aê